Até onde você iria para alcançar o sucesso? Talvez a banda mais famosa de K-pop atualmente seja um grupo de garotos chamado BTS. O único grupo de K-pop a chegar ao top 10 da Billboard, feito só alcançado anteriormente pelo famoso Psy e sua música Gangnam Style em 2012. Mas o que pouca gente sabe é que a ascensão do BTS à fama é na verdade uma anomalia no mundo do K-pop. Uma exceção, pois milhares de grupos parecidos passam a vida toda no anonimato, lutando desesperadamente por um lugar ao sol. E este lugar ao sol às vezes custa um preço alto demais. Existem diversas agências de treinamento para formar esses grupos na Coreia do Sul. E esses jovens são preparados para chegarem à perfeição desde tenra idade, atingindo um modelo de excelência exagerado que pode levar anos. O avanço do BTS na indústria musical internacional é uma normalidade, principalmente porque eles não faziam parte de uma grande agência. Foi um sucesso meio que por acaso, inesperado. Eles estavam no lugar certo e na hora certa. Portanto, para entendermos a fundo o comportamento profissional de um grupo de K-pop típico, e além disso, ilustrar a natureza oculta da indústria, devemos nos concentrar não no fenômeno do BTS, mas nas experiências de grupos típicos, comandados por agências e financiadores gigantescos. Coreografias, cores vibrantes e rostos jovens. O movimento musical K-pop começou a ganhar força a partir dos anos 90, e foi buscar grande parte da inspiração nas boys bands americanas, como NSYNC e Backstreet Boys, além das girls bands britânicas, como Spice Girls. O estilo musical que tem servido de porta de entrada para o Ocidente é profundamente comercial e resulta na rápida transformação da própria cultura sul-coreana. Se no início dos anos 90 o K-pop tinha pouquíssima expressão internacional e era particularmente fechada, hoje, essa é uma realidade totalmente diferente. Todos os superastros do K-pop são intensamente lindos, arrumados e jovens. Dá a impressão de que ser alguém normal na sociedade sul-coreana já é muito difícil em termos gerais, dada a cultura de enorme expressão que existe no nível educacional e profissional. Mas se equiparar a um ídolo pop da Coreia do Sul é praticamente um sonho, um objetivo quase intangível para muitos jovens. A palavra K-pop é o apelido comum para música pop com base na Coreia do Sul, e é um fenômeno global devido às suas melodias viciantes executadas por grupos vocais, com danças sincronizadas em uma variedade de gêneros que abrangem o pop, R&B, hip-hop, rock e muitos outros. No entanto, o K-pop é mais do que simplesmente um tipo de música. É uma combinação complexa de coreografias sensualizadas, videoclipes esteticamente perfeitos e atraentes jovens asiáticos maquiados e com roupas da moda. A indústria do K-pop foi batizada pela revista Time como a maior exportação da Coreia do Sul. No entanto, embora o K-pop seja um produto feito para brilhar e gerar lucros exorbitantes, o que pouca gente sabe é que, por debaixo de sua fachada reluzente, se esconde uma indústria assustadoramente opressora e atormentada por doenças mentais, crimes e até mortes. Em 14 de outubro de 2019, a cantora e atriz sul-coreana Choi Jin-ri, mais conhecida por seu nome artístico Sully, foi encontrada morta em sua casa, em Seul. De acordo com o que a delegacia de polícia confirmou posteriormente, ela havia morrido de um aparente suicídio. Sully tinha apenas 25 anos. Sully chegou ao estrelato como membro do grupo de K-pop FX, fazendo sua estreia em 2009, e o seu relacionamento com os fãs tornou-se tenso em pouco tempo. Ela foi fortemente criticada, por exemplo, quando entrou em um hiato pessoal citando problemas de saúde por apenas algumas semanas, em 2014, na época do lançamento do novo álbum do grupo, prejudicando assim a promoção do trabalho e as vendas. Ela então decidiu deixar formalmente a banda no ano seguinte, e anunciou sua intenção de se concentrar na sua carreira de atriz. Sully apareceu em apenas um único longa-metragem em junho de 2019, quando inesperadamente voltou à cena do K-pop como artista solo. Então, o que exatamente aconteceu durante aqueles poucos meses antes da trágica morte da estrela do K-pop? Sully quebrou vários grandes tabus do K-pop ao longo de sua carreira, pois a indústria mantinha seus ídolos em padrões quase impossíveis de alcançar. E quando um ídolo caía abaixo desses padrões, os fãs frequentemente os criticam exageradamente. Sully, infelizmente, atraiu muita atenção negativa. Por exemplo, quando ela parou de usar sutiã por debaixo da blusa em algumas de suas postagens no Instagram. No entanto, a cantora e atriz se manteve firme em suas atitudes. Verdade seja dita, um ídolo do K-pop saindo da linha como Sully é algo raro, e o seu comportamento rebelde, infelizmente, a tornava um alvo fácil para haters. Mas havia muitas pessoas que a apreciavam e respeitavam, tanto dentro quanto fora da indústria. Uma das regras mais importantes que se espera que os ídolos do K-pop sigam é a que proíbe o namoro. A ilusão da disponibilidade deve ser mantida para que os fãs possam sentir que tem uma chance com seu ídolo, por mais remota que possa ser essa chance. Mas isso não impediu Sully de entrar em um relacionamento com o rapper Choiza, 15 anos mais velho que ela. O improvável par romântico ficou junto por dois anos, até que se separaram no início de 2017. A revelação do namoro na época gerou grande polêmica no mundo do K-pop. Choiza, além de ser mais velho, pertencia à cultura hip-hop do gueto coreano, uma vertente completamente oposta ao K-pop. O rapper manteve-se discreto nos dias seguintes à morte de Sully, mas depois foi ao Instagram para expressar seu choque e tristeza. O relacionamento de Sully com Choiza manchou a sua reputação aos olhos de muitos fãs do grupo FX. A percepção era que Choiza era um abusador que tirou a sorte grande de ficar com uma mulher muito mais jovem e muito mais famosa que ele. Em abril de 2019, Sully participou de uma festa com amigos e decidiu iniciar uma transmissão ao vivo no local, em sua rede social. A sessão de perguntas e respostas improvisada que ela realizou causou controvérsia na Coreia do Sul. Não apenas porque ela parecia estar bêbada, mas por causa do que tinha a dizer sobre o grupo de fãs de K-pop. Quase 14 milhões de pessoas estavam online e uma enxurrada de perguntas e xingamentos se iniciou. Sully pareceu levar tudo na esportiva e respondia apenas às pessoas que a admirava. Mas seus amigos disseram mais tarde que ela chorou por horas devido aos insultos e questionamentos de muitos fãs desaforados. Estava claro para todos ao redor da cantora que ela ficou mais desgastada ainda emocionalmente depois deste dia. Pode-se dizer que entrou em um estado de depressão muito mais aparente do que realmente estava. O que se tornou bastante claro sobre Sully, desde seu falecimento, é que ela foi sistematicamente alvo de cyberbullying durante anos, atacada por haters anônimos por causa de sua postura sobre os direitos das mulheres e sua natureza franca. Tudo isso, invariavelmente, contribuiu para que ela cometesse suicídio, segundo alguns amigos e conhecidos. Na maioria das grandes agências do K-pop, ter um relacionamento romântico está fora dos limites. Não é que as estrelas sejam totalmente proibidas de namorar, mas a reação dos fãs e os holofotes sufocantes da mídia podem muito bem impedir um artista de aproveitar sua vida amorosa e se relacionar com alguém publicamente será uma desvantagem horrível e destrutiva na publicidade do grupo. E se as estrelas do K-pop violarem essa restrição, elas correm o risco de serem difamadas publicamente, geralmente por sua própria base de fãs e agência. Isso acontece porque as celebridades têm fãs incrivelmente dedicados que, em troca dos grandes investimentos de dinheiro e tempo, esperam que seus ídolos correspondam a um certo nível de devoção, incluindo evitar um romance, uma vez que, aparentemente, prejudica o apreço de seus fãs. Mas a brutalidade da indústria do K-pop vai além dos parâmetros de suas vidas pessoais. Os ídolos enfrentam uma vida inteira em um local de trabalho cruel e restrito. Ser um ídolo K-pop envolve atender expectativas infinitas, normas sociais e excelência atlética. Os ídolos sofrem enorme pressão para manter as expectativas de seus fãs. Eles estão constantemente cientes da natureza tempestuosa de sua carreira. Qualquer mau comportamento, falha ou escândalo de sua parte pode não apenas manchar seu caráter, mas pode levá-los a serem rejeitados por seus fãs ou expulsos da sua agência. Ser um ídolo K-pop, indiscutivelmente, é muito estressante. Além disso, os vários anos de treinamento carregam o fardo de agendas extremamente rigorosas, apresentações implacáveis no palco e aparições frequentes na mídia. E este estilo de vida exaustivo tem um preço. Um incidente que representa as consequências mortais deste padrão aconteceu em 2014, em um acidente de carro fatal com o grupo feminino Ladies Cold. As meninas estavam atrasadas para mais um compromisso naquele dia. A estrada estava muito chuvosa e o carro em alta velocidade. O resultado foi a morte de dois integrantes. Outros exemplos dos efeitos de horários rigorosos incluem lesões por desempenho, onde é comum que os jovens se machuquem durante uma apresentação no palco. Outro efeito da programação intensiva é sobre a mente dessas pessoas. Com a constante aparição na mídia, os ídolos são rotineiramente expostos ao escrutínio do público e suas aprovações. Eles devem estar sempre perfeitos. Em alguns casos, o efeito dessa pressão se manifesta em transtornos alimentares e depressão. Jimin, um dos vocalistas do BTS, mostrou sinais de anorexia e admitiu que certa vez fez uma única refeição num espaço de dez dias por causa de sua intenção de perder peso e parecer mais magro para o seu público. Apesar de suas muitas lutas, os ídolos K-pop são desencorajados a falar sobre seus problemas pessoais. É esperado que eles atendam a um padrão moral extremamente alto para preservar a indústria, como sendo algo seguro e saudável, livre de violência, drogas, problemas de saúde mental e outros tópicos não comerciais ou não lucrativos. Apesar dessas rígidas restrições sociais, persistem incidentes chocantes em que as questões de saúde mental dos ídolos foram forçadas ao centro das atenções. Kim Jong-hyun, de 27 anos, da popular boy-banda Shine Lee, tirou a própria vida em 18 de dezembro de 2017. Sua nota de suicídio revelava o motivo de sua morte. Depressão. Seu Min-woo, líder do grupo 100%, morreu em maio de 2018, após uma parada cardíaca, possivelmente causada por overdose. A perda repentina de Kim Dong-yeon, de 20 anos, em julho de 2018, foi mais um sinal alarmante de que algo não está bem no mundo do K-pop. E é provável que se junte à crescente lista de expoentes do pop coreano, que perderam a vida cedo demais por razões ligadas à saúde mental. Foram três mortes em um período de sete meses. Em 14 de outubro de 2019, Choi Jin-ri, como dito no início do vídeo, mais conhecida como Sully, do grupo feminino FX, cometeu suicídio. Uma tragédia presumivelmente ligada ao discurso de ódio de internautas. Gul Hara era integrante do grupo feminino de pop sul-coreano Kara, de 28 anos, e também cometeu suicídio em 25 de novembro de 2019. Podemos citar outros casos de idols que perderam a vida por causa de problemas mentais. A cantora e atriz sul-coreana Lee Ha-ryon, que se apresentava com o nome de Yoo-ni, morreu tragicamente no final de janeiro de 2007, depois que foi encontrada enforcada em seu apartamento. Ela tinha apenas 26 anos. A aspirante à estrela de K-pop, Anseo Jin, foi encontrada morta em 24 de fevereiro de 2015. A polícia listou a sua morte como suspeita de suicídio. Tani tinha apenas 22 anos quando morreu em um acidente de carro no dia 14 de abril de 2018. A jovem estrela do K-pop bateu seu carro em uma estrutura de concreto. Sua morte forneceu mais evidências de uma tendência perturbadora de acidentes de carro entre estrelas do K-pop, devido ao cansaço extremo. O cantor e ator sul-coreano Cha In-ha foi encontrado morto em sua casa em 3 de dezembro de 2019, marcando o terceiro suicídio suspeito de uma jovem estrela do K-pop em um período de tempo surpreendentemente curto. Kim Jong-un, que se apresentava com o nome de Yoo-han do grupo de K-pop TST, morreu aos 28 anos em 16 de junho de 2020. Sua causa de morte não foi anunciada na época. A família implorou que artigos da mídia sobre o falecimento de Yoo-han não fizessem especulações em respeito à sua memória. Essas mortes chocaram milhões de fãs em todo o mundo e forçaram a atenção para a epidemia de doenças mentais apodrecendo sob a fachada glamourosa da indústria do K-pop. Tendo em mente que a carreira de um ídolo geralmente abrange o curso de sua vida, é alarmante imaginar crianças tão jovens sendo empurradas para esta indústria fria e ácida, onde tem pouca liberdade pessoal graças às pressões sociais sufocantes exigidas sobre elas. Algumas pessoas que se opõem a esse argumento podem observar que, uma vez que todos os ídolos assinam voluntariamente contratos vinculando-se a seus rótulos e suas carreiras, eles, voluntariamente, se inscrevem para esta vida de sofrimento. Nesse caso, por que deveríamos nos preocupar com os problemas de alguma estrela K-pop super rica vivendo uma vida de celebridade cobiçada por milhões? Como a saúde mental desse tipo específico de celebridade nos afeta como um indivíduo? As estrelas pop coreanas são chamadas de idols, ídolos, por uma razão. Eles são um modelo ideal, representando os melhores lados da humanidade. Mas se o melhor lado da humanidade está tão profundamente afetado por doenças mentais, o que será de nós, réis mortais? Bom, no fim, o K-pop é projetado para o entretenimento e diversão. O objetivo deste vídeo não é desacreditar o K-pop ou diminuir o interesse nele ou em seus artistas. No entanto, os fãs da indústria têm a responsabilidade de reconhecer que o K-pop não é puro brilho e glamour como muitos acham. Por trás das canções contagiantes e dos videoclipes com estética grudenta, existem pessoas, e essas pessoas têm problemas, especialmente em uma indústria como o K-pop, tão profundamente atrelada à perfeição e à plasticidade que negligencia o lado real, humano e vulnerável de seus ídolos. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Música